Será que isto está a gravar? Agora era a parte em que aparecia daqui um efeito especial. Ora vamos lá este desafio. E aviso já que não tenho muito jeito para estas cenas, meu. Vamos lá, primeiro. Tchhhhh... Tchhhhh... Fiu! Muuu. 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 Tchhhhh. Muuu. Muuu. Um... Quase que eu faço tipo. Tch, tchee. M uh. Quando... Tens algum sabre de luz? Um, depois bate no outro... Ah, uma metronadora... Uma metronadora... Ah, estou ferido! Ah... Jis, acho que não vai ter a gente... Não, não vai ter uma metronadora, tá? 3, 2, 1, GO! Uh, 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 uh Pelo menos é o que nos vizinhos de baixo faziam, era mais ou menos assim o barulho. Ok, esta eu sei porque o meu pai ensinou-me a imitar um helicóptero. Tá afijit! E o que você me diz? Tchau!